Sejam todos bem-vindos. A gente deu um tempinho, as estradas estão ocupadas com eventos e algumas pessoas ainda não chegaram, mas nós precisamos começar a nossa cerimônia de conselho cárnico, que na verdade é a data exata e o fechamento cíclico trimestral foi ontem, mas nós sempre estendemos essa data porque estamos na frequência de sete dias antes e sete dias depois de um fechamento cíclico e nós podemos fazer um dia depois. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora, desplazassem as pernas e se inspirassem na sua mais elevada forma de pensamento. Por que eu estou aqui? O que eu espero de uma cerimônia de conselho cárnico? Um aconselhamento espiritual? Quem sabe a gente pensasse assim. Mas o que vocês vêm buscar aqui agora é a oportunidade de olhar para a vida de forma diferente do que vocês viram e olharam para ela até ontem. Porque os ciclos de três em três meses, que durante o ano são quatro encontros, os conselhos diante de uma missão maior do grande conselho cárnico do co-criador, dos mestres assentos, de todos os seres espirituais desse universo, eles se reúnem para organizar a nossa vida evolutivamente. Então, sejam bem-vindos a essa consciência. Pode olhar para mim? Nós estamos aqui para tentar entender o propósito deste dia. Algumas pessoas não conhecem e nunca fizeram esse trabalho, nunca estiveram nessa cerimônia, mas outras já participaram. Então, eu gostaria de quem nunca participou de nenhuma dessas cerimônias, levanta a mão. É a primeira vez. Ótimo. Se quiser filmar rapidamente, gente, uma cerimônia é, na verdade, uma oportunidade. Então, vocês devem ter tido um tempo, né? Levar um certo tempo para, quando alguém diz assim, faça uma petição, faça uma cartinha para o conselho cárnico. O que essa cartinha, pode acender a luz aqui, né? O que essa cartinha fez com vocês hoje? Pode acender quando você quiser. E esta cartinha fez com vocês? Você teve que parar tudo. Você teve que parar e pensar em você. Não foi isso? Você teve que olhar e teve que dizer assim, nossa, eu tenho muito para agradecer. E eu vou começar essa carta agradecendo. Por tudo que eu tenho conquistado. Por tudo que eu tenho reconhecido. Por tudo que eu tenho curado na minha vida. Por tudo que eu recebi. Porque a vida me trouxe muito. A minha vida me trouxe muita coisa. Me deu muito já. Mas, eu ainda tenho que continuar. Então, aí você foi pensar no que você quer programar. E a gente programou para quanto tempo? Vocês programaram até dezembro? Ou vocês foram mais audaciosos e colocaram para o ano que vem? A gente pode fazer de ambas as formas. Porque como algumas pessoas eu sei que vão estar comigo aqui em dezembro, né? Afinal, vamos fechar o ano com uma linda cerimônia também. Então, talvez você tenha sido aquela pessoa que colocou a programação para três meses só. Certo? E isso é possível também. Então, de qualquer forma, você precisou parar a sua rotina. Você precisou pensar em você. Somente em você. E você precisou olhar para aquilo que depende de você. Porque quando a gente se lança para o futuro e a gente imagina algo que quer conquistar amanhã, a gente precisa confiar, entregar e fazer aquilo que cabe a nós. Então, tem horas que é só confiar. Tem horas que é só entregar. Não dá para fazer mais nada. Entregar e confiar. E tem horas que a vida mostra como eu posso e devo participar para que aquilo aconteça. É um pilar, é um pilar de uma tríplice condição. Entenderam? Porque nesse momento que a gente está vivendo com tantas transformações, com tantos acontecimentos que estão mudando a nossa forma de ver a vida, fazendo e forçando e obrigando a gente a fazer uma grande mudança de valores. Nossa, mas isso é sério, né? Como é que a gente muda valores? As experiências terrenas hoje, elas estão tão fortes, estão tão transformadoras, verdadeiramente, que elas estão obrigando a gente a, em algumas áreas da vida, colocar lentes de aumento e em outras a gente precisa só focar e seguir. Certo? Então, em tempo de transição, em tempo de transformação planetária, falar sobre cerimônia de conselho cármico, um momento a se refletir, um momento a se pensar como viver, isso é apenas exercício da fé. Apenas. Né? A gente está precisando muito disso agora, porque pouca coisa está dependendo da gente. Nós estamos vivendo num momento único na Terra, porque nós estamos, alguns de nós, estamos numa reta final de fechamento de ciclo evolutivo, de muitas coisas que a gente vê em vidas e vidas e vidas, e após vidas, transitando experiências para fechar, para fazer fechamentos de processos que nós vivemos há muito tempo. E isso a gente chama de quitação cármica. Então, tem pessoas que estão passando situações muito grandes e muito difíceis, e já passaram recentemente, mas essas pessoas é porque elas precisavam fazer um processo de zerar. Conhecem isso? Vamos quitar o que precisa ser quitado e vamos começar de novo. Porque nós falamos em nova Terra que vai surgir, né? Os eventos que vão mudar a nossa vida na prática, mecanicamente, e eventos que vão vir sem a menor condição de nós interferirmos, eles vão acontecer. Mas, a gente tem que ver também, que dentro desse processo da vida cotidiana e aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do plano divino de Deus Miká, que independe de nós, tem a nossa presença aqui. Em nós, estamos vivendo nesse fluxo de transformação. E que nós temos que exercitar é fé, confiança, aceitação, aceitação. Porque a mudança e o fluxo de mudança só acontece quando há a negação da revolta. Quando acontece, há aceitação. Porque aí o fluxo se abre, fica mais fluídico e tudo aquilo que eu passei, que foi difícil, vai se dissolvendo. Tudo aquilo que eu estou passando, que está mega difícil, eu vou tendo mais condições e dar conta, né? E aquilo que ainda vou viver. Então, depende de como nós olhamos para tudo aquilo que está direcionado a nós. Qual a nossa postura diante das mudanças da nossa vida. Será que a gente fica questionando? Será que a gente exercita a aceitação? Qual a nossa postura diante dos desafios? Tem muitas vezes que a gente não tem o que fazer nada. Mas como assim? Ficar de braço cruzado e esperar? Às vezes é isso que você precisa fazer. Porque o vendaval que começa, ele passa por você, te derruba no chão. Você decide se você quer ficar no chão, se esse é o seu lugar ou não. E aí você se erva. E ele acaba. Entenderam? Então, nós já passamos por muitas coisas, somos muito fortes, somos almas vencedoras. Ah, mas eu acho que eu não sou tão assim. Porque o elemento está o ó. É sim. Ó, ter certeza que você vai vencer. Você já é um vencedor. Tem que acreditar. Que nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser e tudo tem um propósito que é divino. Então, quando eu estou passando por algo difícil, o que eu tenho que fazer? Entregar a Deus o momento. E dizer, faça de mim a tua vontade. Me mostra a melhor forma e qual é a minha forma de viver, de fazer, de agir neste agora. O que que depende de mim? O que que eu preciso fazer? Como que a vida vai gerar uma engrenagem positiva a partir de mim neste caos? Ok? Então, isso eu estou voltando, especifiquei um pouquinho para a questão individual de cada um, né? Mas agora eu quero colocar algo diferente. Nós estamos no momento para lá de especial. Onde aqueles que têm mais consciência sofrem um pouco mais. Porque existe um preço, às vezes alto, para a gente ter visão. Para a gente enxergar as coisas como elas são. Certo? Existe uma carga. Então, esses são os que conduzem a grande massa. E nós, às vezes, somos a massa que não queremos enxergar aquilo que é preciso ser visto. Mas, o que vem por aí, eu só digo uma coisa que é o que os mestres repetem para mim. E o que mais fala comigo é, mestre Amorio. E o que mais me chama a atenção é o sangemento. E o que segura as pontas é, mestre Romena, com o amor. A força do amor e o poder que o amor tem. Para tudo sustentar, para tudo, para dar segurança. Porque o que a gente está passando na Terra agora é o momento da insegurança. Não sei como vai ficar. Então, se entregue para o amor de Romena. Se entregue para a proteção e segurança de mestre Amorio, Arcanjo Miguel. Né? Se entregue e acredite no plano divino, porque o plano de Deus Miká foi feito em mãos dadas com o sangemento. E toda a transformação que esse mundo vai passar, está nas mãos de Deus. E o plano de Deus é perfeito, ou não? O plano de Deus é perfeito. E pode ser que a gente tenha ansiedade por resultados imediatos, a partir de agora. Calma. Então, eu vou dizer para vocês, muita calma nessa hora. Porque tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, se não acontecer agora o que você está esperando, tenha certeza que em poucos dias irá acontecer. Porque não tem nada que possa mudar o plano de Deus sobre a Terra agora. Nada. Nada vai mudar o curso do que está por vir. Nada poderá modificar o destino divino da Terra. Isso eu falo com a alma. Porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Porque eu não estou sozinha falando aqui. Hoje, fizemos o rosário antes de vocês chegarem, para preparar toda essa cerimônia. E eu tive uma emoção muito grande. De ver todos esses queridos mestres chegando até aqui. E eles já estão aqui. Então, quando vocês chegaram e entraram, eles já estavam aqui. Arcanjo Miguel já está aqui com sua ordem divina. San Germain com a ordem de San Germain. Os Estelares, Iron, que nos trouxe uma mensagem maravilhosa que em breve eu já vou publicar, vou compartilhar com vocês. Explicou muitas coisas que a gente não entende. Por que a gente está enganado, às vezes, com véus? Porque a gente está preso a alguma coisa. Da própria experiência humana. E a gente não está olhando o todo. Então, isso é muito difícil, às vezes. Porque, realmente, quando fere a nossa alma, o nosso espírito, a gente se encolhe. E a nossa visão fica bem curtinha. Mas a gente precisa ampliar essa visão. Enxergar e desejar enxergar somente a verdade. Olha que verde mais linda essa moça. A verdade é uma só. Queremos, querendo a gente ou não. Ela é única. Porque ela é a voz de Deus. Então, vamos exercitar esse momento planetário, nesse momento de transição. Talvez esteja me alongando e falando, indo além de uma cerimônia de conselho. Carmo, mas brota de mim a verdade. E essa é a verdade. Então, tenham calma. Tenham tranquilidade. Deixem a vida inspirar vocês para enxergar a verdade. Peçam isso todos os dias. E não deixem de viver de mãos dadas com a maestria divina. De todos aqueles que nos orientam e nos ensinam a correta e a reta maneira de viver sobre a Terra. Mas, aquilo que eu ia dizer, eu não falei. Fui apresentar eles ali para vocês, né? O que os mestres falam para mim? Confie. Confie. Não seja imediatista, minha filha. Cada puxão de orelha que eu recebo. Você está querendo que as coisas aconteçam sobre o seu olhar. As coisas vão acontecer no tempo delas. Porque tudo tem uma engrenagem. Aquilo que eu enxergo, o que eu quero aqui. Ela tem uma engrenagem muito maior. De liberação kármica individual. De engrenagem de perfeição. Onde tudo precisa estar no lugar certo. No processo da vida como um todo. No processo da vida como um todo. Muito mais e além somente do Brasil. Mas, tudo tem o momento certo, a hora certa e o tempo certo. De acontecer. Mas, eles dizem muito para mim assim. Seja forte. Daí eu respondo. Eu falo. Como assim? O que é ser forte? O que você quer dizer com isso? Já, né? Peraí, mestre. O que você quer dizer com isso? Que eu tenho que ser forte? Vem bomba por aí? Ele dá risada. Mestre, eu moro. Ele faz isso comigo. Não, minha filha. Seja forte. Quando fala seja forte. É confie. Quando eu estou pedindo para você ser forte. Eu estou pedindo para você confiar. Confiar no plano de Deus. Confiar em mim. Confiar que a sua vida. Ela está dentro de uma direção divina. E assim como toda a terra está agora. E o país Brasil, principalmente. Porque nós somos, no Brasil, a pátria espiritual do mundo. E como Maria colocou, foi tão interessante. Porque há uns dias atrás, não sei quanto tempo. Eu canalizei uma mensagem que a minha Maria, pela primeira vez, falou que o Brasil era o coração do mundo. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Brasil, coração do mundo. Falei, uau, minha Maria. Caprichou nesse termo, né? Aí, de repente, eu começo a receber mensagens que outros canais, que outras pessoas que canalizam também, estavam chamando o Brasil, o coração do mundo. Eu falei, a verdade se estabelece onde ela precisa estar. E é uma confirmação para a gente. Certo? Então, Nós precisamos fazer o que agora? Volta para dentro de você. Agradeço a vocês. Muito obrigada.